Nessa terra tem riquezas, tem beleza pra todo lugar. Tem um povo que espera a sua vez de brilhar. Há uma gente que espera, há um caminho a seguir. Um tempo novo pra chegar, felicidade acontecer. Duas faces tem a nossa terra, enquanto uma chora outra sorri. Não vamos mais deixar acontecer, a felicidade está aqui. E doze, doze, doze é doze, 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 doze eu vou voltar. E doze, doze, doze é doze, pra minha vida melhorar. A gente sente que essa terra pode mais, e essa terra quer é mais. O Espírito Santo quer crescer. Governador é Sérgio, Sérgio Vitigal. Governador é Sérgio, Sérgio Vitigal. Governador é Sérgio, Sérgio Vitigal. Governador é Sérgio, Sérgio Vitigal.